Olá meus amigos, tudo bom? Bem-vindo ao último vídeo do ano, nessa nossa rotina semanal, onde apresento um pouco do meu trabalho. Aqui vocês viram que quase não coube no enquadramento da câmera as peças desse vídeo. Peças de grande porte, exceto com duas pecinhas que estão no meio, que não podiam deixar de ser apresentadas, porque faz parte de um conjunto ou de uma encomenda, mas no todo deu certo de colocar várias peças grandes. Lembro assim que não foram todas feitas essa semana, já vinha trabalhando, alguma delas aqui já está semanas parada aqui, aguardando a hora certa, clientes encomendam pedidos grandes, 5, 6, 7 facas e aos poucos vamos fazendo. E vamos aqui encaixar todas elas agora num grande vídeo de grandes facas, para quem gosta das brutonas. Hoje temos várias aqui, tá? Então, antes de mais nada, né? Antes de dar continuidade, deixar um grande abraço a todos os amigos que participaram, os amigos do grupo do Zap lá, Rodrigo Leal, Jaziel, Amauri, Josimar, Leonilson. Pessoal, ponta firme, José Roberto, de São Paulo, parceiraço. Pessoal, obrigado pelo ano maravilhoso, pela parceria, pela companhia, satisfação enorme. E vamos aqui dar sequência ao vídeo. Vou começar aqui por esse modelo aqui, que é a Golias, uma das minhas maiores peças. Recentemente, acho que no penúltimo vídeo, eu apresentei uma, né? Pro amigo Márcio. E na sequência, já tinha outra, né? Acertada. Essa aqui não vai ficar no país. Ela vai pra fora, vai lá pra Europa, pra França. Aqui todos os detalhes delas. Minha esposa vai fazer a bainha ainda. Ela já parou, gente. Ela não... O ano que vem eu vou enviar. Até tava conversando com alguns amigos aqui. Ela falou assim, não, quero uns dias, Paulo. Se não, não dá pra brigar com o patrão, não. Então, a gente vai aguardar. Mas essa daqui, ela não está com a bainha. Mas eu quis ainda assim, colocar aqui no vídeo, pra mostrar pra vocês. Que foi uma oportunidade única. De reunir todas essas peças de grande porte. As peças nesse porte aqui, é bem complicado de serem feitas. E como vinha com encomendas aqui de várias semanas, até meses parado. E consegui unir todas. Não quis perder a oportunidade. Então, mesmo sem bainha, eu vou apresentar. Até porque vocês já viram. E vai ser naquele padrão da do Março. Tá bom? Aqui é a Golias. Com todos os detalhes. Aqui é legal que vocês viram recentemente a do Março. E mostro novamente os detalhes do cabo, da lâmina. Assim como a do Março, essa aqui ficou perfeita, pessoal. Ficou muito legal. Tá? Então, trago aqui pra vocês o padrão da bainha. Vai ser a mesma. Mostrada no vídeo anterior. Tá bom? Uma peça de 40 centímetros. Totais. Igualzinha a última que foi mostrada hoje. Trago aqui só pra vocês verem, né? Que elas ficam bem semelhantes umas às outras. Então, quando você encomenda, você vai receber aquilo que você tá vendo. Pode haver alguma alteração, mas partindo do cliente. Não partindo, a gente mantém como tá lá. Tá bom? Aqui em cima, uma peça amplamente mostrada pra vocês. Pera aí, pessoal. Eu vou começar a tirar daqui, senão eu vou começar a bater uma na outra. Deus me livre. Pera aí. Bom, vamos lá. Isso aqui foi até imprevisto, pessoal. Vim começar a querer relar uma na outra aqui. É melhor não. Aqui uma peça amplamente mostrada, mas que fazia vários vídeos que eu não trazia pra vocês. A Império é boa em três, tá? Tá aqui ela com todos os detalhes. Empunhadura, cabo anatômico, contra-fio falso. Ela também é uma baita de uma faca, né? Uma faca bem, bem avontajada. Um perfil parcial flat, um cabo em jacarandá. Aço 5,160, tá bom? Essa daqui, já mostrei pro cliente, né? O amigo Denis, lá de Freitas, lá de Fortaleza. Ele também é o cliente que vai ficar com a Pandora, pra vocês verem. O Denis tem uma encomenda bem grande. E aqui já tá a Pandora, já tá a Império é boa. E a gente tá acabando de terminar o conjunto dele. Também é uma peça de 40 centímetros totais, 39,8. Uma lâmina com cerca de 26,5. A largura com 5,4. 6 milímetros de espessura. Um serrilhado aqui que vocês já conhecem, tá? Olha lá, que legal. Trabalho no dorso. Um cabo anatômico. O detalhe aqui do cabo, não. Pegador de panela com dois furos. Mantive o mesmo padrão. Aqui ó, pra vocês verem como a gente junta, né? E vai modificando, muitas vezes parte do cliente, um pouco de cada peça. Olha, ali temos a Ragnarok. Daqui a pouco vamos falar sobre ela. Do amigo Fábio. O Fábio é de Maceió, Alagoas. Pessoa fantástica. Trouxemos ali, olha, temos a guarda da Impéria Boa que surgiu antes. Um serrilhado também. Não foi nem da Impéria. Esse aqui serrilhado veio de outra peça. Jogamos pra impéria. Aí temos na Ragnarok, né? O gatilho do dedo. A lâmina. Olha lá, que bacana. É da Golias que eu acabei de apresentar. Foi uma junção de facas que a gente chegou ao gosto do cliente. Entendeu? Então vai modificando. Aqui, olha, esse abridor, ele veio dessa peça daqui, olha. Seu amigo Ricardo, lá do canal Linha de Frente. Ricardo, um grande abraço, tá? Ricardo tem um canal fantástico sobre trilhas, manutenção de pé, de facas. Olha lá, gente, pessoal. Perfeito o canal dele. Muito bom. E aqui, como eu ia dizendo, a gente vai juntando facas a gosto do cliente. Paulo, gostaria daquela com aquela. Aí, beleza, pessoal. É bacana de fazer. Que eu já tenho no meu portfólio, isso já vai encaixando. O modelo 100% novo hoje, praticamente não estou pegando. Mas uma peça que você vai juntando de uma para a outra dentro do que eu produzo. Maravilhoso. Aí é legal, tá bom? E aí, a gente faz sem problema nenhum. Projetos novos, a gente tem que conversar um pouquinho mais. Bom, também está sem bainha, pessoal. Por mesmo motivo, tá? Estamos terminando a encomenda do amigo Denis aqui. E nenhuma bainha está finalizada. Mas ficará. Bom, na sequência, já que mostramos ali a faca do Denis. Bom, vou levar para longe também, né? Para não ver a bagunça. A Pandora 2. Recentemente mostramos a Pandora 2. Aqui só vou trazer aqui. As medidas se assemelham àquela. O que muda aqui totalmente é o formato da faca, né? Uma faca com gatilho, com pega avançada. Uma faca para estocada, para perfuração de animal, né? Para caça, para o abate mesmo, né? Uma faca bem grande. Espessura de 6 milímetros. Aqui dá cerca de 27 de lâmina também, tá, pessoal? Uma faca que não vai sair da sua mão. Uma vez encaixada a mão aqui, já era. Não sai para trás, não vai para frente, porque a guarda segura. É uma faca que foi feita para estocagem mesmo, para abate, tá? Então, está aqui a Pandora 2. Ela que também vai lá para a Fortaleza, tá? Vai para longe essas facas. Já que estamos falando em longe, vamos trazer um pouco mais para cá, mais perto da minha casa aqui. Esse conjunto também que já mostrei algumas vezes. E quis unir aqui para vocês verem. Já está pronto há um bom tempo. Esse aqui foi o conjunto da última rifa que teve do ano, né? E essa aqui vai ficar aqui em Santa Catarina, em Chapecó. É do Luiz Octávio, que sempre participa. E aqui montamos um conjunto, né? De uma Nemesis Bowie com uma Neck Knife. 4 milímetros de espessura, 16.5. Totais, cerca de 7,5 de lâmina, 4 milímetros de espessura. Um parcial flat bem alto, com perfil riscado. Acompanhando o perfil da Nemesis Bowie. Aqui é um conjunto com facas avulsas, tá pessoal? Igual assim, eu costumo dizer, eu costumo fazer, vez ou outra. É um conjunto bem funcional, porque você consegue deixar elas acopladas. Usar as duas ao mesmo momento. E, não, não quero usar as duas. Vou usar só a Nemesis. Ou vou usar só a Neck Knife. Inclusive, a Neck Knife dá pra você usar pendurada no pescoço. Bem firme. Bem segura. E aqui, no caso, montamos um conjunto. O Luiz foi o Felizardo dessa vez. Ganhou essa bela dessa faca. Tá? Todo mês temos lá. Esse final do ano deu uma caprichada. Surgiu a oportunidade, né? E assim foi feito. Pra que a Nemesis Bowie. Primitiva. Com serrilhada e tudo mais. Pegador de tanela. Luiz, um abraço. Obrigado por participar. Logo, logo estará aí. Luiz pediu pra segurar um pouquinho. Ó, pra vocês verem, pessoal. Essa faca era pra ter enviado essa semana. E o Luiz vai viajar. Pediu pra mim dar uma segurada. E eu segurei. Aproveitei pra colocar no vídeo. Daí a nova é sempre assim, tá, pessoal? Agora não entra direito. Não, tem que ficar assim. Tá bem, o couro bem. Não moldado o suficiente. Então, entra meio chutado mesmo assim. Como tem a placeia, fica bem tranquilo. Aqui, ó, o conjunto. A pederneirinha aqui, olha. Né? Algumas, essas outras duas peças vão ter a pederneira. Inclusive, a Golias. Mas não tá feita só pra o ano que vem agora. Tá aqui. Bom, dando sequência aqui. Agora vamos pra longe de novo. Fábio, um abraço, irmão. Fábio, o cliente já tem outras peças minhas. E dessa vez, ele foi na brutalidade, né? A Ragnarok. A Ragnarok era uma faca que já existia. Mas com um acabamento totalmente diferente. A gente fez alguns ajustes pra o Fábio. E mudamos completamente o acabamento. Que ele me pediu dessa forma. O Fábio já tem uma Impéria Boi 3. Exatamente igual àquela que eu apresentei agora há pouco. E aí o Fábio me pediu uma Savage 3. A qual tem cerca de 26 centímetros totais. 3,5 de lâmina. 3,7 de largura máxima. O Fábio me pediu um cabo marrom. Falei pra ele que é mais fácil encontrar um totalmente preto do que marrom. E o marrom pode oscilar um pouco a tonalidade. Mas conseguimos um cabo marrom, Fábio. Tá aí. Painha também. Toda conversada, né? Esquematizada. Essa Fábio disse que é um presente pra esposa. Bom. É a Savage 3 do Fábio. Aqui. Uma peça bem especial, pessoal. Bruta. Grande. E pesada também. Falei pro Fábio. Fábio falou que queria tocar o terror. Aí saiu a Ragnarok. Com 8 milímetros de espessura. Um serrilhado totalmente funcional. Assim como tem que ser. Como é todos os que eu faço. Um contra-fio falso. Extremamente alinhado, pessoal. Olha as curvas. Um perfil parcial. Diferentemente da Golias, ela, né? Segue aqui um parcial mais baixo. A Golias é praticamente um full flat, né? O cabo anatômico. O Fábio já viu. Já tá tudo certo. Só pedi pro Fábio a extrema gentileza de me esperar pra me mostrar o vídeo. Juntar com todas essas. Fui encaixando de um, de outro. Por isso que eu falo. É bem complicado de juntar todas as peças grandes assim. E nesse vídeo foi bem, bem bacana. Tá? Aqui. A Ragnarok é uma faca que tem cerca também de 40, 40, ó. É, 41. 40 centímetros. Totais. Partindo do cabo, né? 26 centímetros. Partindo da guarda aqui embaixo. Aí já aumenta muito. De lâmina útil. Cerca de 24 centímetros. E a largura no máximo que eu consigo aqui na minha chapa. Que eu compro, né? Na barra. 7 centímetros. No aço 5,1,60. O cabo. Também do meu querido amigo Rafael. Lá de Minas. Tá aqui. A Ragnarok. Batizada pelo querido Fábio. Fábio, ficou linda, Fábio. Ficou linda. Junto com a sua impéria, lá vai ficar fantástico. Aqui, pessoal. O ajuste vai encaixando ainda mais com o tempo. Vai entrando cada vez melhor. Quando a gente faz as facas. Elas ainda estão sem o pino. Então ela encaixa um pouquinho melhor. Depois de posto o rebite, ele fica um pouquinho pra trás. Mas com o tempo o couro vai laciando. E o encaixe aqui vai ficar ainda mais perfeito. Olha lá. Olha só. Como ela é muito grossa, olha. Aí fica um pouquinho longe. Mas o couro ainda tá rígido. E conforme ele for laciando, ele vai chegando cada vez mais. Tá bom? Bom. Trabalho todo balaiado. Feito pela querida patroa. Vainha bem resistente. Olha. Passador. Com couro no meio. Um filete. As duas no mesmo padrão. E tá aí. Esse é um vídeo bem especial. O último do ano. Espero que tenham gostado. Obrigado mais uma vez pela parceria. Semana que vem tem mais. Abraço. Até breve. Até breve.